Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma cegulá ou cegulote, como você preferir, para lojistas e pessoas que trabalham com vendas, tá bom? Se você ainda não sabe o que é cegulote ou cegulá, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu explico melhor, combinado? Qual que é cegulá, Jéssica? Salmo 63 e Salmo 114. Antes de você ir para a sua loja ou de você ir trabalhar, oferecer o seu produto, você recita em voz alta. Pode ser nesse tom de voz aqui, tá? Em que eu estou, não precisa gritar. Você recita em voz alta o Salmo de número 63 e o Salmo de número 114. Depois você pede para que o Senhor te abençoe, abra portas, envie clientes que você consiga efetivar vendas. Converse com o Senhor, com o Criador. Você, melhor do que ninguém, sabe do que você precisa e do que você está buscando. Não esqueça nunca de engrandecer o nome de Hashem, de dizer quão grande é o nosso Criador, aquele que nos ama e que nos protege. Espero que vocês tenham gostado da cegulá de hoje. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.